Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Aqui nós temos vídeos todos os dias para você que quer estar bem formado e bem saudável. Não esquece de no final do vídeo compartilhar nas suas redes sociais para que assim os seus amigos e familiares também fiquem bem formados e saudáveis. Hoje eu quero falar para você dos benefícios do milho verde. Sim, gente! O milho pode te trazer vários benefícios, como por exemplo, prevenir doenças nos olhos, pois protege a mácula ocular devido à presença dos antioxidantes, a famosa luteína, zeaxanxetinas e betacarotenos também. Também pode fortalecer o seu sistema imune, por ser rico em carotenoides e vitamina, o que ajuda a aumentar as defesas do seu organismo, evitando assim doenças como gripe e resfriados, por exemplo. Pode, inclusive, te ajudar a emagrecer também. Olha que maravilha! Tá precisando perder uns quilinhos? Fica atento então à dica! Já que possui fibras que ajudam a aumentar a sensação de saciedade. No entanto, por ser rico em carboidrato, o consumo do milho deve fazer parte de uma alimentação saudável e totalmente equilibrada. Duas colheres de sopa de milho por dia antes da refeição pode te deixar mais saciado e te fazer comer menos ao longo do dia. Pode também reduzir os níveis de colesterol, pois possui fibras insolúveis que ajudam a diminuir a absorção de gordura presente nos alimentos e ajudam a excreção de ácidos biliares. Além disso, ao ser fermentado pelas bactérias do intestino, são produzidos ácidos graxos de cadeia curta, inibindo a síntese de colesterol no fígado, o que permite diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. Ajuda a controlar também o açúcar no sangue. Ótima dica para quem tem diabetes, pois contém fibras e vitaminas do complexo B, além também do magnésio. Pode te dar bastante energia por ser rico em carboidrato. Melhora o trânsito intestinal, pois suas fibras favorecem a formação de fezes e servem de alimentos para a flora intestinal. Além disso, não contém glúten. E por isso, por ser consumido, no caso de doença celíaca, pode ser consumido também para quem tem intolerância a glúten. São vários benefícios que você pode ter ao consumir o milho. A melhor forma de consumo é o milho verde cozido. Dessa forma, você consegue aproveitar melhor as suas propriedades. E essa foi a nossa dica, gente. Fala para mim nos comentários Qual desses benefícios mais chamou a sua atenção? Quer melhorar sua qualidade visual? Então tenta comer milho verde pelo menos três vezes por semana. Tenho certeza que isso pode te auxiliar e te ajudar bastante. Compartilha também esse vídeo para as pessoas que são diabéticas, pois elas vão adorar saber que existe uma forma aí de controlar também a sua glicemia. Dica boa é dica compartilhada. E já que eu compartilhei com você, compartilha também essa dica aí nas suas redes sociais com família e amigos. Se é novo no nosso canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Beijo grande a todo mundo. Até o próximo e tchau, tchau.